Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Show de Bola deste sábado. E claro, vamos falar do futebol pernambucano, futebol brasileiro, Série A, B, C. Olha, e tem muita coisa boa pra você. Eu te convido a ficar ligadinho conosco aqui no programa até o final, porque Sandro Barbosa, muito boa tarde. Assunto do futebol não falta. Tem esporte, santa, náutico, tem tênis, tem treinadores que vão e vêm. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Kaline, boa tarde a todos. Tem seleção brasileira, Karine. É verdade. Você viu o quarteto da seleção brasileira, Karine? Fiquei muito animado e muito triste ao mesmo tempo. Porque a gente não consegue ver isso aqui no nosso futebol ainda, né? Meu Deus, Kaline, eu queria ser o zagueiro desse quarteto. Eu corria pros caras, não tem problema nenhum. Porque você ter Neymar, Felipe Coutinho, William e Gabriel Jesus no time, com certeza vai sair gol, Karine. Então assim, é muita velocidade. E acima da velocidade, a qualidade desses caras é impressionante. Eu queria o técnico Tite, nove jogos, nove vitórias, Sandro. Com esse time aí, Kaline, que ele armou direitinho aí, jogador comprando a ideia dele, jogador correndo pra ajudar ele também no começo da competição ali, quando ele assumiu o lugar de Dunga. Muito importante a presença do Tite, mas os jogadores, Kaline, é muita qualidade. É muito bom jogar com um time que tem essa qualidade. Ai, gente, mas volta à nossa realidade, não é? A nossa realidade, Kaline, são doze treinadores passando no futebol pernambucano com a chegada do Marcelo Martelotti no Santa Cruz. Olha, a gente tá... Torcedor, pra você que tá nos acompanhando nesse início de programa, a gente tava fazendo uma contagem antes de a gente entrar no ar, né, Sandro? É isso aí. Quantos treinadores passaram pelo futebol pernambucano em... Começando setembro agora? É, no final de setembro. Oito meses? É, oito meses passaram doze treinadores no nosso futebol com a chegada de Marcelo Martelotti. E espero que não vá trocar mais pra não chegar aos 15. Não, mas tá bom. Tá bom, para, porque não dá, viu? Não dá não, gente. E falando do Marcelo Martelotti e Sandro Barbosa, né, que bom que ele chegou. Bom que ele chegou no sentido de que tem duas semanas pra trabalhar muito até a sua estreia, que é de hoje a oito, fora de casa, contra o ABC. Sandro, e claro que o nosso repórter, Rafael Cabral, aproveitou de uma passadinha no Arrudo e vai ter aquele papo especial com o novo comandante. Novo não, né, mas bem conhecido torcedor pernambucano. Marcelo, primeiro te dar as boas-vindas nessa tua volta aqui para o Santa. Você chega no mês de setembro, o seu primeiro jogo vai ser já no mês de setembro, com o clube na zona do rebaixamento, com o Santa vivendo problemas antigos financeiros, que você também já conhece. Você tá ciente que você abraçou um desafio grande, não tá, Marcelo? Bem-vindo de volta. Obrigado, boa tarde. Aceitar esse convite, aceitar esse, assumir esse desafio foi justamente por entender que nesse momento de dificuldade é importante que o Santa Cruz saiba lidar com essa situação e consiga revertê-la o mais rápido possível. Esse é o nosso objetivo, eu conheço bem o clube, conheço bem as dificuldades que ele enfrenta e acho que esse é um dos aspectos positivos para que a gente consiga, já através de muito trabalho no dia a dia, a reverter a situação em decorrência dos resultados, em decorrência de apresentar um melhor futebol, um futebol que nos dê condição de ser mais competitivos e que nos deixe numa situação ao final do campeonato mais tranquila do que estamos hoje. Já dá para identificar, Marcelo, onde o time do Santa precisa mais do teu toque agora, se é no motivacional, na conversa com os atletas, de resgatar confiança ou se é mais na parte tática que nesses dias você tem trabalhado muito de fato? Tem um pouco de tudo isso, é lógico que após uma sequência ruim é importante que se resgate a confiança, isso passa muito pela motivação, isso passa muito pelo acreditar e a gente já teve conversas nesse sentido com o grupo, mas também tem parte tática, também tem o trabalho do dia a dia que vai nos levar a uma condição de igualdade com os nossos adversários. Marcelo, você já é um técnico com uma trajetória considerável no futebol, você passou aqui pelo Santa, pelo esporte, pelo Náutico, tem trabalho no América de Natal, no Atlético Goianiense, no Paraná, mas pelo menos na minha visão, onde você se encaixou melhor, onde você teve os melhores resultados e o melhor desempenho mesmo na tua carreira foi aqui no Santa. Você sente que o Santa faz bem a você assim como você faz bem ao Santa Cruz e foi baseado nisso também esse teu retorno, o clube faz bem para a tua carreira? Existe esse retrospecto positivo que eu acho que é importante principalmente na questão de acreditar que o trabalho pode ser bem feito novamente, mas existe sempre uma cobrança maior também, porque a referência que você tem é uma referência de sucesso nessa relação e se espera sempre que isso se repita. E repetir esse sucesso não é nada automático, as coisas não vêm só pelo fato de já termos conseguido alcançar outras vezes os nossos objetivos, mas sim por muito trabalho, por uma maneira de trabalhar que se encaixa muito bem com o clube, eu acho que esse foi o maior, o que aconteceu de mais responsável, foi mais responsável pelo sucesso que nós tivemos e é o que a gente espera novamente repetir, mas sempre ressaltando que não temos essa garantia, a garantia vai vir do que a gente fizer daqui para frente, então a gente nesse momento precisa esquecer um pouquinho o sucesso, as outras passagens, as conquistas e focar bem no que a gente tem para fazer pela frente, porque realmente essa é uma missão, é a missão atual e a missão mais difícil se a gente for comparar com as outras passagens minhas do Santa Cruz. Sandro Barbosa, gosta do Markelotti? É, Calino, é um treinador que conhece a casa, mas isso aí não depende só do Marcelo, como também não dependia só do Vinciotrop, não dependia só do Givanildo, o cara é vencedor, claro, saiu do Santa Cruz, o Santa Cruz deve ter vindo três meses, quatro meses, o cara está atrasado, o cara tendo que conduzir isso o tempo todo, então o Marcelo está chegando, era o ideal nesse momento, com a saída de Givanildo, era ele, porque conhece muito bem o Santa Cruz, sabe as dificuldades do clube, agora, o dirigente tem essa superstição, acha que ele trouxe o Marcelo da outra vez, que tem razão de rebaixamento, se foi para a primeira divisão, só que você tem que saber que da outra vez tem grandes jogadores, que ele passou por aqui em 2015, tinha o Keno, tinha o João Paulo, tinha o Lele, tinha o Luizinho jogando muito bem, tinha uma equipe bem montada, não é o caso desse ano do Santa Cruz, só que não tem uma boa equipe e principalmente nos bastidores o clube não passa por um bom momento, então isso aí vai atrapalhar e muito ao Marcelo, mas é um treinador inteligente, treinador que conhece, como eu falei, muito bem o Santa Cruz, conhece muito bem já a Série B, então, no momento, era para o Marcelo. E olha, a possível escalação que ele vem trabalhando e que seja dando continuidade até o próximo jogo, vem aí, ó, o Júlio César, Ninho, o Anderson Salles, Sandro e o Yuri. No meio de campo, João Ananias, Thiago Primão, João Paulo no ataque, André Luiz, Júlio Sheik e Grafite. É, eu não acredito que ele vai colocar o Júlio Sheik com Grafite, eu não acredito nisso. Não acredito que ele vai colocar o Júlio Sheik com Grafite, eu acredito que ele pode até colocar pelo lado do João Paulo e puxar um meia para jogar no lugar de João Paulo, né? Joga o João Paulo pelo lado direito, né? Com o André Luiz lá de esquerda, o Grafite mais centralizado. É o que eu acredito, mas... E o Thiago Costa vai jogar com ele. Ele gosta muito do Thiago Costa, é um jogador que marca muito, e o Marcelo gosta de jogar muito com essa linha de quatro fixa atrás, e o Thiago Costa sempre foi titular com o Marcelo. Sando, para fechar a semana do Santinha, ontem, olha só quem foi para a coletiva. Uma chegada do treinador até, quem estava sendo relacionado, se sente como opção também. E a nossa expectativa tem que ser boa, cara, em todos os aspectos. Eu conheço o Marcelo, conheço o trabalho dele, a capacidade dele, então a gente tem que estar se unindo com ele aí para a gente conseguir mudar a situação. Então, Martellotti, bem-vindo mais uma vez ao Futebol Pernambucano. Boa sorte, pena que veio num momento tão difícil, né? O Roberto e Martellotti, guerreiros demais, gente. Fala no Roberto, vamos falar do Náutico? Vamos embora, Camila. Bota aqui o Náutico na tela. Ai, Sandro, o Náutico. Quem é que tem o Náutico ali? Só joga quarta-feira, contra o Brasil de Pelotas. Na Arena de Pernambuco. Olha, vou te falar. Não tem muito que falar do Náutico. É, tá fazendo os amistórios aí, né? Ganhando de seis, ganhando de sete aí. Então, assim, também isso não é referência para o Náutico, né? Não, não mesmo. O Náutico vem jogando bem, cara. Não vem jogando mal, não, cara. Era para até ter ganho o jogo contra o Ceará lá no TV, né? Em Fortaleza. Fez um bom jogo. Se jogar desse ritmo, nessa pegada, com essa qualidade de jogo, tem grande possibilidade ainda de respirar. Mas tem que ter vitórias, tem que ter vitórias. Só empate e derrota não dá nada. Vamos ficar em pé. Porque eu quero falar desse cara que eu acho que merece a titularidade, o respeito do grupo, a confiança da torcida do Náutico, porque ele veio da base, conhece o futebol, Alvi Rubra, conhece a história e agora está no desafio enorme. Assumiu a posição que era do goleiro, Thiago Cardoso. Olha o novo arqueiro da equipe Alvi Rubra. Em 2011, passei no Veracruz, time da minha cidade lá. E foi aí que eu vim aqui para o Náutico, né? Vim em período de teste para a base. E graças a Deus fui aprovado pelo China, o Sérgio China, treinador na ocasião. E estou aqui no Náutico desde 2011. Eu me lembro que em 2011, quando eu cheguei a treinar no profissional, eu acho que era o sexto goleiro, né? Tinha outros grandes e bons goleiros na minha frente, né? E sempre naquela de esperar a minha oportunidade, né? Os anos foram se passando e aos poucos foi surgindo. Porque tudo parte de confiança, né? Passando confiança para o funcionário, para a diretoria, para a equipe. E fui evoluindo dentro do clube. Fui ganhando mais respaldo, né? Desde a base. E hoje estou nessa situação que eu estou, mas foi por muito trabalho, né? O ditado é que o goleiro, quanto mais experiente, melhor. E eu estou aqui, não só eu, tem o Jean do Bahia e tantos outros, que estão tentando mudar esse dito, né? Porque eu acredito que a partir do momento que você tem condições, tem personalidade para entrar lá e fazer seu melhor papel, eu acho que não tem problema nenhum, apesar de ser novo, né? Ouvir de algumas pessoas, né? Que eu acredito que hoje não estão mais aqui, que era para ir embora, que goleiro da base aqui não joga, que é difícil, que é complicado, sempre vão trazer goleiro e tal. E eu, só que eu tenho um objetivo, né? Desde criança, esse é o meu sonho, esse foi o dom que Deus me deu. E o meu objetivo sempre foi ser goleiro. E eu pretendo fazer primeiro meu nome aqui no Nauta, minha história aqui no Nauta. Começando a tirar o Nauta dessa situação, para que eu possa sair um dia que deixasse as portas abertas e voltar futuramente no Nauta. Depois do Rodolfo, não teve mais nenhum goleiro da base. Teve o Rodolfo lá em 2004, 2005, depois ele voltou, mas ele não era o titular, né? Era o Julio César que estava. E agora você, tantos anos se passaram até um goleiro da base assumir de novo. Cara, o Rodolfo é o exemplo para mim, né? Para nós que somos da base. Lembro da Batalha dos Aflitos, depois do jogo, o Rodolfo chorando em uma entrevista, né? Porque por ser da base, por ter passado a dificuldade que ele passou, para estar ali naquele momento, para ele era muito importante aquela conquista daquele acesso, né? Mas é um exemplo para mim, como profissional, como pessoa, entendeu? E eu espero repetir o feito que ele fez aqui e, se Deus quiser, alcançar coisas maiores ainda. Jefferson, boa sorte. Eu sei que a fase não é boa, mas aproveita a oportunidade. Série B do Campeonato Brasileiro, todo mundo está ativendo. E o nome já ajuda, Kalina. E arrebenta também, né? Ah, entendi agora. E entendeu, né? Jefferson Botafogo, ó. Se for o caminho para lá, vai embora. Vai embora, porque o cara é fera. De fé em fé, né? A gente vai se ajustando. Ó, e gente boa. Gostei dele. Isso é importante. E para estar na casa, né, Kalina? Daqui da casa a gente está sempre torcendo. E está com moral com o Roberto. Você já soube, né? Então aproveita. Boa fase, Jefferson. Um grande abraço para você. Obrigada, assessor e do Náutico nos ajudou esse meio de campo para gravar essa matéria numa folga bem especial na sexta-feira. Quem não quer uma folga, Sandro, no futebol? Ainda era apertadíssimo. Agora, Sandro, no próximo bloco, vamos falar do esporte. O Lúcio viajou com o time indefinido. Vai povoar o meio de campo. Vai encarar o Grêmio, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O sufoco do esporte. Jogo difícil, Kalina. Não sei como é que o Grêmio vai vir também. O Grêmio tem aí decisões mais na frente que é a primeira opção do Grêmio a conquistar o Libertadores. Mas você vai saber como o Grêmio vai vir também no próximo bloco. No meio do canal, não, que o intervalo é rapidinho. Até já. O show de bola está de volta e a atenção torcedor do esporte. Agora, vamos falar do seu time do coração. Porque encara logo mais o Grêmio e olha que o técnico Wanderlei Luxemburgo seguiu viagem e não confirmou o time. Mas uma coisa é certa. Ele vai alterar algumas peças no meio de campo e no ataque. Quem sabe o 87 mais livre para marcar gols contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro. A espera vai acabar. Para jogador de futebol, só treinar, treinar, não está com nada. Bom mesmo é jogo. E depois de quase 15 dias, os atletas do esporte vão voltar a entrar em campo para uma partida. O duelo é hoje, contra o Grêmio, lá na casa dos gaúchos. E apesar de ter tido muito tempo para testar, ajustar e ver os jogadores em campo, o Luxemburgo ainda vai levar uma dúvida para essa partida entre Patrick e Anselmo. O time não está definido, né? Até a situação normal que a gente está acostumado a ver. Deu uma girada com a equipe. Então não está definido a equipe, mas eu gostei. A semana foi bem proveitosa de trabalho. Incorporamos bastante no aspecto físico. E aí a mudança para um jeito de jogar diferente, com meio campo mais sólido e mais três caras soltos na frente. O Diego passaria a ser um atacante junto com o André e com o Asvaldo mais soltos. Requer um pouquinho mais de entrosamento, mas se você acredita que isso possa resolver uma situação de ter três jogadores que fazem gol, que estão mais próximos do gol. Quem está confirmado é o Wesley. Já vestiu o colete de titular. Tem a possibilidade que o Elis é um jogador muito versátil. Ele tanto joga pelo lado esquerdo como pelo lado direito, que joga também pelo lado do campo, pela direita e pela esquerda. Então, um jogador que dá muita alternativa à tática. Então fiz alguma experiência só por dentro, por enquanto. Mas não quer dizer que eu não possa, de repente, no jogo, fazer uma mudança com ele de uma situação diferente. Apesar dos desfalques importantes no Grêmio, sobretudo no ataque, com Luan, Barrios e Pedro Rocha fora, o treinador rubro-negro não vê moleza. Afinal, na história, o esporte venceu apenas uma vez no Sul, que foi no ano passado. Mas continua forte. Jogar lá sempre é muito difícil, tanto o Grêmio quanto o Inter, jogando em casa, são fortes. O Grêmio mostrou, nesse período todo com o Renato lá, que tem um elenco, que sai um jogador e entra outro jogador e continua tendo uma equipe forte. É que o Grêmio jogou algumas partidas nessa competição com time reserva. Não foram poucas partidas, foram diversas partidas com time reserva. Então, ele tem um elenco farto. Por isso que a gente não vai encontrar facilidade. Sandro Barbosa, essa história do Diego Souza ficar livre, com um ataque, com três volantes ali no meio de campo contra o Grêmio. Livre ele tá faz tempo. O Diego Souza tá livre faz tempo, cara. É porque ele não marca. Ele é um jogador que tem que jogar solto. Ele vem jogando solto o tempo todo. Só que a rotação dele diminuiu. Tem que ser uma rotação alta, porque ele é muito bom jogador. Então, com a rotação alta participando mais do jogo, ele vai ajudar muito o esporte. Essa situação de três volantes contra a do Wesley Canepal, ele vai fortalecer mais o meio campo. Vai jogar lá na Arena do Grêmio. O Grêmio é muito forte em casa. Então, o Vanderlei não vai jogar bem. O Vanderlei é experiente. Ele sabe como comandar a sua equipe, né? Agora, eu gosto muito quando o Diego Souza chega na área, para finalizar. Eu não gosto quando ele vai bater escanteio, vai bater falta de direção ao gol. O Diego, com aquela postura, com aquele tamanho, ele não pode ficar batendo bola parada em direção ao gol. Ele tem que ir lá para cabecear. Ô, Sandro, mas a dúvida em relação ao meio de campo já é certa. O Richel e o Wesley, eles vão jogar. Aí, a dúvida é o Patrick ou o Anselmo? É a sua dúvida, porque a de Vanderlei vai ser o Patrick. Tem certeza, Sandro Barbosa? Quase certeza. E o Diego Souza vai entrar ali como terceiro atacante, do André e também do Osvaldo. Do Osvaldo, que é muito bom jogador também. Só que no esporte, ele não conseguiu jogar um bom futebol. Agora, só lembrando, vocês sentiram a falta do Everton Felipe? Eu sentia a falta dele no time titular. Só que o Vanderlei, dá uma desculpa, porque ele estava pensando ainda nos 7 milhões de euros que acabou no Winifred, né? Ô, Calino, o Vanderlei estava muito afim de tirar o Everton Felipe do time. Será, Sandro? É o que eu imagino, né? Eu joguei futebol, Calino. Eu participei de comissão técnica, joguei 23 anos. Então, assim, que cabeça é essa que não pode jogar um jogo contra o Grêmio? Então, não tem essa de que ah, está com a cabeça no euro, não sei o quê. Então, não leva nem para o jogo. Deixa em casa. Mas vai levar para o banco? É porque a intenção de Vanderlei era realmente colocar o Osvaldo por um lado e colocar o Wesley no meio para fortalecer o meio campo, até mesmo para dar essa tal liberdade que ele quer dar para o Diego Souza. Mais uma liberdade. É, mais uma. Pensa se o bigodinho dele ajuda, não é bigodinho? Está de novo estilo. Diego Souza, boa sorte aí no jogo, tá? Agora, direto de Porto Alegre, tem notícia, sim, do Grêmio, viu? Com o nosso repórter e parceiro, Rodrigo. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Calini. Boa tarde para o pessoal ligado no show de bola com a Arena aqui em Porto Alegre ainda modificada. A seleção atuou na última quinta-feira aqui em Porto Alegre, venceu o Equador pelo placar de 2 a 0 e com o Tite são nove jogos e nove vitórias nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O Brasil já está matematicamente classificado. Aqui na Arena, o Grêmio vai receber o esporte quatro horas da tarde. O técnico Renato Portaluppi está fazendo mistério, isso porque nessa semana perdeu algumas peças importantes. O Pedro Rocha foi vendido para o Spartak Moscou. O Jeromel segue lesionado, está com dores musculares na coxa. O Michael, capitão da equipe, que é reserva atualmente do time do Renato, vai ter que passar por cirurgia e também ficar de fora do restante da temporada de 2017. O Bolanhos foi emprestado para o Tijuana do México, não estava conseguindo atuar aqui em Porto Alegre, portanto, mistério total na escalação gremista para o jogo contra o esporte. Daqui a pouco, quatro horas da tarde, o Grêmio que está focado na Libertadores e no Brasileirão depois da eliminação na Copa do Brasil. Um abraço, Kaline. Um abraço a todo mundo ligado no Show de Bola. Então está aí as informações do Grêmio. Muito obrigada. E o Rodrigo volta umas vezes com esse otaque gaúcho aqui no futebol pernambucano. Eu não gosto de interagir com outros estados, o Sérgio Barbosa. Isso é bom, isso faz parte. E o Grêmio cheio de soques, mas cuidado, porque ele é vice-líder do campeonato brasileiro. Não vai bobear, tá? Vanderlei Luxemburgo e torcedores do esporte. Agora, Sandro, um recadinho do nosso parceiro, pode ser? Vamos lá, vamos embora. Vamos para você daqui comigo do meu lado. Posso ir daqui, Kaline? Pode. Dessa parceira fiel. Todos os sábados aqui no Show de Bola. Dufrey, para você e sua família. Dufrey está há 16 anos no mercado com a credibilidade de todos os nordestinos. Uma bebida para acompanhar a mesa da família completa. A garrafa de 900 ml, igual a esta aqui, gente, você encontra em todos os supermercados. E tem sempre um bem pertinho na sua casa, não é verdade? É prática e fácil de consumir. Então peça Dufrey onde passar. Não esqueça. Dufrey é uma bebida mista, a base de suco de uva, maçã e morango. Além do xarope de morango. Deixe Dufrey fazer parte da sua família. Olha, só uma dica para você. O ideal é beber bem gelado. Agora eu quero contar uma história para você que está aí do outro lado. E para você, viu, Sandro Barbosa? Porque sabe que o esporte faz tanta coisa que a gente nem imagina. Primeiro é mudar de vida. Ter uma qualidade, ter uma família, ter uma história legal para contar. E o Show de Bola gosta disso, de boas histórias no esporte. E olha, Sandro, eu fui lá tentar jogar tênis. Não é muito minha praia, não. Você joga o que finalmente, cara? Handebol. Aí está certo, gostei. Handebol. Gostou, Sandro? Mas olha só, a história do Djalma, você precisa parar tudo para acompanhar, porque ele é um exemplo a ser seguido. Esse aí é o Djalma, formado em Educação Física, professor de tênis e responsável por um projeto que atende 600 alunos. Mas a história dele não começou assim como o início dessa matéria. Teve muita chance de acender para o lado do tráfico, das drogas. Teve contato com alguns garotos. Nunca usei drogas, mas tive contato com traficantes, via. E o esporte, de certa forma, mudou muito a minha vida. Mudou. Eu sou o que eu sou hoje por causa do esporte, especificamente o tênis. O esporte realmente mudou a caminhada do Djalma. Eu perdi meus pais muito cedo, entendeu? Morei em uma favela aos 12 anos. Aos 12 anos eu já morava sozinho. E comecei a ir para o squash quando eu tenho uns 12 anos. Eu não tive essa oportunidade de participar de um projeto desse. E hoje eu tento dar a minha parcela de contribuição para essas crianças. Se na infância e na adolescência não pôde contar com muita gente, nos dias de hoje tem uma equipe forte, que sonha os sonhos dele. Frase do próprio Djalma quando se refere a Rosana e Patrícia, gestoras da Escola Educador Paulo Freire, no IPSEP. Olha, para a gente foi sensacional poder contar com esse voluntariado. Nós aqui da escola apoiamos qualquer ação que chegue para acrescentar na educação aqui da Escola Municipal Educador Paulo Freire. E para a gente tem sido incrível essa troca de experiências, essa participação dele aqui na educação dessas crianças. Eles em sala de aula, eles melhoraram o desempenho, a disciplina deles, e eles ficam bastante animados com a atividade do tênis, porque na verdade é uma atividade nova. Eles não estavam acostumados, eles estão acostumados com o futebol. Então tênis é uma coisa nova na vida deles. E está repercutindo muito bom dentro da comunidade escolar. A escola abriu as portas para Djalma e os grandes parceiros, o Arnaldo, Pedro e Anderson. Auxiliam projetos todas as sextas-feiras, onde fazem a alegria dessas crianças, que ganharam a oportunidade de conhecer um esporte que poucos têm acesso. Mas hoje, muitos estão sendo alcançados. Eu nunca brinquei disso, sabe? Nunca tive um negócio desse. E agora que eu estou tendo, eu acho muito legal brincar. E é muito divertido brincar de tênis. Essas coisas que exercitam mais a pessoa, e a pessoa fica mais exercitada, mais fortinha. Que escolhas esse cara fez? A de salvar a própria vida e ainda compartilhar suas conquistas. Para um dia, alguém fazer a diferença por onde passar. Parabéns, Djalma. Valeu, Patrícia e Rosana. Estamos juntos, professores. E claro, vocês, alunos. A gente pretende montar uma equipe para atender outras escolas. Se a gente conseguir captar recursos de materiais e atender outras escolas, aí seria o meu sonho, seria o máximo. A gente só poderia encerrar o programa com uma boa história como a sua, Djalma. Parabéns. Eu queria que dessas 600 crianças que treinam com você, dali sim vai sair algum fruto. Que seja como atleta, como cidadão, pai de família, que seja alguém importante, que faça a diferença por onde passar, como você faz a diferença onde você passa. Parabéns, Djalma, para ter palma, porque é um vencedor, um exemplo de vida e um exemplo a ser seguido. E mais, tirando 600 crianças, não todas da rua, mas de dentro de casa, do sedentarismo, de estar no computador, de estar ali no videogame, não, de estar ali praticando esporte, suando, que esporte é saúde, esporte é vida. Então está de parabéns, Djalma. Que bom. Ai, gente, Djalma, é sensacional. Obrigada por a gente conhecer sua história, viu, Djalma. Obrigada mesmo. Sandro, o Salgueiro joga segunda-feira. Contra o CSA. CSA, fora de casa. No próximo sábado, joga contra o Remo, que hoje ele é o vice-lelí do campeonato. Lá no Baianá, no Mangueirão, né? Não, joga em casa. Aí, gente, fecha essa fase. Se ficar entre os quatro, aí vai para outra fase. Caso contrário, o Salgueiro dá adeus à série... Não é nada fácil. Se ele é o campeonato brasileiro. Nada fácil para o Salgueiro. Joga um jogo fora de casa contra o CSA, o CSA já está classificado, de repente pode poupar alguns jogadores ou não, que devem vir com dinheiro de alguém para ganhar do Salgueiro também, porque o Remo corre atrás dessa classificação também, e o Remo tem grana. Depois o Salgueiro joga um confronto direto em casa contra o Remo. Então, assim, só depende do Salgueiro. Ganhando as duas, vai estar dando um grande passo para a classificação. O Salgueiro é o sexto colocado, o Remo hoje é o quarto, né? Então, a briga vai ser boa, vai ser de gente grande, porque chegar até a Série B do Campeonato Brasileiro não é tão fácil assim. Certo, Cocão? Tá certo, Galinha. Valeu. E até o próximo sábado. Para você, gente, é só uma semaninha, tá? Segura a ansiedade, a gente está chegando aí no próximo sábado, com toda a nossa equipe, todo mundo falando do esporte, do futebol pernambucano, e uma semana abençoada. É isso aí. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente.